Música Democracia! Começou nesta segunda-feira, dia 13 de julho, o processo eleitoral para a escolha da nova diretoria do sindicato e para os novos delegados de fábrica nas empresas. A novidade é que esse ano a eleição será informatizada. A comissão eleitoral explica como será o processo de votação. Bem, esse ano nós estamos implantando e informatizando a nossa eleição. Ela será eletrônica mais ou menos nos moldes como a gente vota no Brasil. O associado vai comparecer à urna, apresentar seu documento, assinar a lista de presença, vai votar para a nova diretoria e feito isso ele vota em seguida para delegado de fábrica. É importante então a participação de todos os associados para valorizar o pleito do sindicato. É muito importante isso porque faz com que o sindicato seja cada vez mais fortalecido com o respaldo da categoria. As urnas estarão fixas nas maiores empresas e nas sedes e subsedes do sindicato. Nas demais empresas as urnas serão itinerantes. É importante que o associado verifique com o representante da sua fábrica os horários da votação nas empresas. Para votar é preciso um documento oficial com foto e a carteira de associado. A eleição acontece até as 20 horas da próxima quarta-feira, dia 15 de julho. Os metalúrgicos do Angano e Curitiba, pela categoria que é e sempre inovando, além da eleição da chapa, indiferente se tem uma ou duas chapas, nós temos a eleição para delegados de fábrica, que é uma forma do sindicato estar reciclando a sua representação por empresa, até porque as empresas não cumprem aquilo que está estipulado na Constituição, que é ter pelo menos um delegado. O metalúrgico sair na frente, nós vamos estar renovando os delegados sindicais de dois em dois anos, começamos junto com a eleição para a chapa, para que a gente possa ter uma categoria cada vez mais fortalecida na base. com mais poder de discussão, com mais poder de integração nos assuntos internos com a empresa, fazendo com que o sindicato ocupe um espaço de negociação importante. Então, associado e associada do sindicato, exerça seu direito, vote e fortaleça a luta dos trabalhadores. Obrigado. 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 Obrigado.